Fala rapaziada beleza Lumei aqui e eu tinha prometido para vocês que eu ia mostrar o eu roletando a a jogada da sorte aqui né das estrelinhas e eu tinha gravado as outras vezes que eu rodei mas o vídeo saiu muito travado mano eu acho que porque eu tava renderizando algum vídeo então ele saiu todo picotado tipo ficou uma bosta então não vai ter como colocar para vocês os outros que eu sorteei aqui mas hoje como o PC tá mais tranquilo eu vou sortear mais 100 aqui 100 vezes então infelizmente vai ser o que vai vai dar para mostrar para vocês mas eu vou ver se eu aproveito o vídeo para poder tá abrindo uns pergaminhos de selamento pegando umas invocação aqui para poder dar uma para fazer o vídeo render tá ligado mas infelizmente eu não vou conseguir abrir 300 aqui com vocês mostrando 300 aqui porque eu eu ratiei na missão então peço desculpa aí pessoal e vamos rodar sair aqui mano ver que que dá se a gente consegue pegar umas magatama colorida aqui e o canal é pegar as magatama colorida né mano rodamos grátis tá vindo bastante pergaminho de invocação e selamento eu queria pegar uma tartaruguinha também né uma tortuguita aqui para mas eu não sei se a gente vai conseguir pegar ela não mano tá difícil pegar ela pelo que eu fiquei sabendo aí só os freios só pegar uma molecada bem nível baixo tá pegando mas não custa tentar né eu vou conseguir rodar mais uns dois dias pelos cupons e pelos lingotes que eu tenho então vamos marcar aqui vamos embora rodando de 10 em 10 aqui vamos ver o que que vem já apareceu nossa olha isso feio quanto pergaminho de invocação caralho mano tá vindo muito pergaminho mano olha esse deu três estrelinhas só essa tudo foi pergaminho olha lá olha veio 10 estrelas agora deu bom hein estrelas é o canal mesmo para poder ficar pegando refino mas se vier umas magatama arco-íris uma tartaruguinha não vou reclamar não principalmente a tartaruguinha né eu não vou poder esfregar na cara do mundo que ele quer chegar no vento lá deixa eu ver se eu pego uma tartaruguinha hoje uma magatama arco-íris para poder pôr nos equipamentos aí vou ver se eu rodo olha lá veio 10 estrelas em aí sim mano é ver se eu rodo amanhã também e gravo para vocês é falar vez três estrelas um selamento agora veio bastante estrelas mas eu tô querendo uma tartaruguita feio olha isso dois pergaminhos 10 estrelas tá vindo bastante o bagulho de 10 estrelas isso é legal porque tá compensando um pouco a falta daquele monte de três entendeu então nesse nesse vai se você vai vende de 45 selamento em 10 rodadas esses 10 estrelas compensa bastante ela vem selamento cinco estrelas bom também é mais 10 as últimas 10 aqui bem que podia vir uma tartaruguinha né mano uma magata marco-íris tá feio negócio aí ó a moleque louco feio agora compensou o bagulho então sobrou lingote para rodar mais sem olha isso feio quanto quanto selamento quanto quanto bagulho invocação mas tá legal mano não tá ruim não tá compensando eu vou trocar aqui ó eu tô trocando tudo por refino avançado vou trocar aqui com vocês como eu disse infelizmente eu não vou conseguir mostrar as outras coletada que eu fiz aqui mas vocês viram os prêmios que eu ganhei né então dá para ter uma ideia do que tá vindo de como que tá vindo é eu ia pegar pergaminho de selamento pra porra mano isso vocês podem esperar ó eu peguei 52 de invocação 33 de ninjinha quem sabe a gente pega o nosso raça agora né pá 718 estrela estrela pra porra 5 magata marco-íris é vamos aproveitar esse vídeo vídeo aqui para poder a gente conseguiu magata marco-íris e para poder colocar ela se vem aqui equipamento amuleto se você desbloqueou no nível 3 lá de amuleto você vai e coloca ela aqui embaixo eu vou pegar aqui ó esse aqui tá vazio você vai colocar ela aqui feio GG vamos ver quanto de força força que vai dar eu tô com 499 vai para ela 574 deu uns 80 de força mais ou menos tá dando uma força legal se você for pensar que são muitas magatamas coloridas que você vai pro tá ligado porque individualmente se você é 80 de força você pensa assim ah que bosta né 80 de força mas se você for pensar em grande quantidade até que dá uma forcinha legal o foda que é uma nível 5 né se for pensar se nível 5 dá 80 imagina uma nível 2 mano uma nível 1 você perde força se você colocar ela entendeu então pelo nível da magatama tipo ela dá bem menos força do que eu imaginava vamos ver as invocação aqui agora eu não sei se eu abro as invocação agora se eu abro em outro vídeo o vídeo já deu uns 5 minutos de vídeo já mano acho que eu vou deixar para abrir em outro vídeo vídeo hein ó tem 77 ó bagulho de ninja eu tenho 63 ó vou dar para a gente poder pegar o nosso raça então acho que vai ser legal se eu abrir em vídeo separada né fica o negócio mais organizado deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu posso fazer aqui com vocês ah eu tenho 30 chavinhos mas chavinha não vira abrir agora vamos dar uma fuçada aqui mano eu acho que eu vou deixar para abrir outro vídeo então para não ficar um negócio muito encavalado pá então vou encerrar o vídeo por aqui então e já faço um outro vídeo abrindo invocação e pegando os selamentos os ninja beleza falou para vocês então espero que vocês tenham gostado da soletada aí tamo junto mano até o próximo